Cali Pessoa Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Não dá, não vou Não quero mais viver assim Já me muda mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais viver assim Já me muda mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Tanto que eu te imaginei Te dei meu coração Iludida pelo amor Me perde na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor E os meus sonhos de amor você sempre não quis De que importa se eu chorar Se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir Vou lutar pra conseguir Encontrar outra paixão Pro meu coração Pro meu coração Não dá, não vou Não quero mais viver assim Já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída Não dá, não vou Não quero mais viver assim Já não dá mais Não quero mais você e minha vida Preciso encontrar a saída pra te esquecer Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Por favor, liga pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração te chama Pra me amar Tudo que eu te falei foi bobagem Não aguento mais sofrer, você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim, me diz a verdade Que o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu, que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Panda Calypso Y 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 Beijo de arrepiar, beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo, amor, um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Beijo, um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo, amor, um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Banda Calypso Enquanto isso fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se esgotando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chocando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua por ter sangue de barata Tô louca pra beijar, não vem me azarar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Tem medo de mulher Baby, me dá Um beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Um beijo você vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Beijo Um beijo de arrepiar Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Amor, um beijo vem me dar Beijo de cereja coladinho bem selvagem Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepiar Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado, demorado pra faltar o ar Amém Volta logo o príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver A luz dos teus olhos a me procurar Ou saber Que existe outra aí em meu lugar Só pra ver A minha foto 3x4 em sua mão Ou saber Que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mônimo amor Ai meu amor Como eu quero te tocar Ah, 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 ah Ai meu amor Ver o brilho desse olhar Ah, 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 ah Ai meu amor Eu preciso de você Ah, 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 ah Ai meu amor Música Música Pal indica Calipso Volta logo o príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louca Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de que já Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou saber que existe outra aí em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mano amor, ai mano amor Como eu quero te tocar Ai mano amor, ver o brilho desse olhar Ai mano amor, eu preciso de você Ai mano amor Ai mano amor, como eu quero te tocar Ai mano amor, ver o brilho desse olhar Ai mano amor, eu preciso de você Ai, 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 ai É essa guitarra galera Que faz o sucesso da nossa música Para esse Isso é que é de pistola Chega pra cá Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar a nossa trança No estado do estado do Pará É o calipso que chegou para ficar nesse swing E você também vai entrar E você também vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Temos que abraço com carinho E a gente pode fazer tudo outra vez E guia a vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tá parando o banco Agora eu vou te ensinar Esse moico lá você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tá parando o banco Agora eu vou te ensinar Esse moico lá você só vai encontrar Ei, meu bem, doutora Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar a nossa trança Do estado do Pará É o calipso que chegou para ficar nesse swing E você também vai entrar Mexa o pezinho e vai soltando todo o corpo de vez Depois da praça com carinho A gente pode fazer tudo outra vez E guia a vontade pra rodar e pra girar no salão E essa dança vai mexer com você e com o seu coração Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tá parando o banco Agora eu vou te ensinar Esse moico lá você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá Me dá a tua mão Quero que sinta toda essa emoção Tá parando o banco Agora eu vou te ensinar Esse moico lá você só vai encontrar no Pará Isso é calipso galera O ritmo que invade o Brasil Sou o teu deserto do Sahara, o da Lisca Em areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou tua da Lisca e quero te amar pra valer Sou o teu deserto do Sahara, meu calipa Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou tua da Lisca e quero te amar pra valer Na vida dos sonhos só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer Meu calipa e paixão Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Eu sou toda Lisca e quero te amar Meu calipa Eu te amo Eu te quero Com todo calor Oh calipa Eu te amo Eu te amo Em meus sonhos Com todo amor Com todo amor Oh calipa Eu te amo Em meus sonhos Com todo amor Eu te amo 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 Com todo calor Com todo calor Com todo calor Oh calipa Eu te amo Eu te amo E meus sonhos Com todo amor Oh calipa Eu te amo Eu te amo Eu te amo Em meus sonhos voltando o amor Sem ter você num pinta-louro Vivo a sofrer, fujo de mim Sem ter ela morrer O teu sabor me dá prazer É a luz do sol queimando em mim Estrela dourada, preciso te ver Meu coração tá sofrendo demais Volta pra mim e devolve a paz Que eu preciso pra sobreviver Meu amor, volta pro meu coração Só quero amar você Meu amor, volta pro meu coração Não posso te perder É a luz do sol queimando em mim É a luz do sol Sem ter você num pinta-louro Vivo a sofrer, fujo de mim Sem teu amor O teu sabor me dá prazer É a luz do sol queimando em mim Estrela dourada, fujo de mim Estrela dourada, fujo de mim Meu amor, volta pro meu coração Meu amor, volta pro meu coração Só quero amar você Só quero amar você Meu amor, volta pro meu coração Não posso te perder É a luz do sol queimando em mim É a luz do sol queimando em mim Vamos, galera, volta pro meu coração Vamos, galera, volta pra trás É a luz do sol queimando em mim É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você O meu coração cheio de paixão O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você O meu coração cheio de paixão O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você É o meu coração que eu vá É o meu coração cheio de paixão É o meu coração cheio de paixão É o meu coração que eu venho de paixão O meu coração cheio de paixão O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração que eu vá Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e ronou E abusou do meu amor E te achou sozinha Você deitou e ronou E abusou do meu amor Vem com seu carinho Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu amor Atravessou no meu caminho Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e ronou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e ronou E abusou do meu amor Vem com seu carinho Você deitou e ronou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e ronou E abusou do meu amor E com seu carinho, você vai tão enrolou E abusou do meu amor Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só, você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só, você não vê, magoa o meu coração Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amar Dudu Banda Calypso, pra se apaixonar! Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê, magoa o meu coração O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Tudo, 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 tudo Ai meu Dudu Ai meu Dudu Ai meu Dudu Ai meu Dudu Falta pouco para amanhecer Mas eu continuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer Pra você chegar estou rezando Você é o único que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Banda Banda Calixe Falta pouco para amanhecer Mas eu continuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer Pra você voltar estou rezando Você é o único que escolhi Você é o único que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você Mais sucesso Mais sucesso calento Mais sucesso calento E sua atenção Me apaixonei Você tem que acreditar Eu só o toque do meu coração Eu sou o toque do meu coração Senhorita Você é mais que tudo em minha vida Senhorita Vida precisa em olhar Seu ídoloso senhorita É impossível não desejar Desde a tua boca bonita Fico ofegante ao sonhar Com seu carinho Com seu carinho E sua atenção Eu me apaixonei Você tem que acreditar Ouça o toque do meu coração Senhorita Senhorita Tua beleza é infinita Senhorita Senhorita Você é mais que tudo em minha vida Senhorita Senhorita Tua beleza é infinita Senhorita Senhorita Você é mais que tudo em minha vida Cabe só 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 Senhorita, senhorita, tua beleza é infinita Senhorita, senhorita, você é mais que tudo em minha vida Calypso, joga o swing deles Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente só depende de você Mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Preso nos teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente só depende de você Mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem remexer Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você, amor Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Quando se ama alguém não é bem fácil controlar Dá vontade de querer com esse amor ficar E em uma noite eterna e na vida se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer Quando vou no sonho com você e a me dizer Que vai embora para nunca mais aparecer Eu grito não, 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 não se vá Oh não, oh não Oh não, oh não Oh não, não se eu vou Oh não, oh não, oh não Banda Calypso Sonho com você um dia pertinho de mim Quando se ama alguém não é bem fácil controlar Dá vontade de querer com esse amor ficar Mil e uma noite termina a vida se amar Dentro do meu quarto, na minha cama, fica o sol Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer Quando fumo o sonho com você e a me dizer Viva embora para nunca mais aparecer Eu grito não, 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 não se vá Não, 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 não Oh não, oh não, oh não, não se eu vá Oh não, oh não, oh não, 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 não Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Se tudo que eu faço é pra agradar você Mas não, não tente me enganar Eu conheço você, não tente me enrolar E quando a gente ama a gente bota pra ferver Nem tudo nessa vida é tão fácil de entender Eu sei, vou com você, pê, me pê, me pê, me pê Você me ama, mas tem medo de falar Querido, querido Eu sei, vou com você, pê, me pê, me pê, me pê Você me ama, mas tem medo de falar Querido, querido, querido Vai, vem, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Banda Calypso Eu sei, vou com você, pê, me pê, me pê, me pê Você me ama, mas tem medo de falar Querido, querido Eu sei, vou com você, pê, me pê, me pê, me pê Você me ama, mas tem medo de falar Querido, querido Querido, querido Vai, vem, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Eu sei, pê, me pê, me pê, me pê, me pê, me pê, me pê Querido, querido Querido Eu sei, vou com você, pê, me pê, me pê, me pê Você me ama, mas tem medo de falar Querido Querido Oh, 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 querido Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você faz pra minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço, seu calor Depois que a gente se casou Topei a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque de suas mãos Acende em minha paixão Pois tantas vezes eu me lembro de você Me beijando, me jurando que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Meu amor eu quero ser a sua eterna namorada Banda Banda Galícia Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Maridos e esposas não são diferentes Pois meu amor Um simples toque de suas mãos Acende em minha paixão Pois tantas vezes eu me lembro de você Me beijando, me jurando que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Pois sem você o meu amor não vale nada Me beijando, me jurando que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Meu amor eu quero ser a sua eterna namorada Me beijando, me jurando que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Me beijando, me jurando que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Te espero tanto E você não vem Já não tenho prantos Pra derramar por você, meu bem A saudade faz meu mundo ficar triste A alegria sem você não existe A alegria sem você não existe Onde eu esteja Onde eu esteja Sempre estou pensando em você Nem vejo beleza Nem vejo beleza Nem mesmo a noite a descer A saudade faz meu mundo ficar triste A alegria sem você não existe Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Inscreva-se Você, meu bem, a saudade faz teu mundo ficar triste Alegria sem você não existe Onde eu esteja, sempre estou pensando em você Não vejo beleza, nem mesmo no entardecer A saudade faz teu mundo ficar triste Alegria sem você não existe Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar A fórmula mágica pra te conquistar A fórmula mágica pra te conquistar Disse adeus Disse adeus e eu saí correndo no meio da lua Gritando e implorando quase Roda a lua Você é o meu homem Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Disse adeus e nem me deu tempo para espremer Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de pé Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda a lua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim É o teu tempo que a lua sou Disse adeus e nem me deu tempo para espremer Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de pé Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda a lua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo Que aquele cara é apenas um amigo Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais um outro homem tomou seu lugar Porque você não deixa eu te explicar Que aquele cara é apenas um amigo O meu Só você é o dono do meu coração Por você eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe assim Não me deixe assim Obrigada, recebeu É que eu estou de joelhos no chão É que eu estou de joelhos no chão Te implorando amor Ainda é que eu estou de joelhos no chão É que eu estou de joelhos no chão Posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver por aí, diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Sou menina apaixonada Me sentindo em suas mãos Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ela estiver Se ela estiver por aí, diga amor Tocada pela primeira vez Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Tocada pela primeira vez Tocada pela primeira vez Tocada pela segunda vez